Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi. E é o seguinte, hoje a gente dá continuidade à série oração subordinada, porque são três, é a substantiva, a adjetiva e a adverbial, mas, obviamente, iniciaremos a adverbial, certo? Que faz a função de complementar uma informação, tá? Então, vamos lá. Lembra, a oração subordinada substantiva completa a informação, porque nós teremos lá uma oração principal que está faltando alguma coisa, está faltando uma informação, está faltando um elemento sintático. Aí vem, para poder completar, né? Por exemplo, eu gosto de alguma coisa, eu gosto de que me fale a verdade. Completou. A adjetiva qualifica. Aquela menina, antes que me pergunte, que menina que eu conheci na festa ontem? Então, que eu conheci na festa ontem, está qualificando um termo dentro da oração. E a gente vai ter a adverbial que complementa, né? Como assim, professora? Então, é uma oração até com sentido completo, só que quanto mais informação der, melhor. Por exemplo, o que faz uma adverbial? Está lá, uma oração, né? Simples. Eu corro. Nossa, que bonito, hein? Eita, né? Eu corro. Beleza, você está vendo lá. Eu correndo. Espera lá. Uhul! Correndo e correndo bem. Só que a partir de onde que eu coloco? Eu corro muito? Opa! Coloca uns pinguinhos aqui, põe uma língua de fora, põe um ventinho, porque, opa, a situação aqui está bem mais intensa. Então, esse muito está dando justamente intensidade e essa é a função do adverbio. Só que é o seguinte, o adverbio, ele tem funções fechadas quando ele é uma oração subordinada adverbial. E eu já comentei sobre isso com vocês lá na nossa aula disso, conjunções subordinativas. Então, volta lá, porque eu expliquei bonitinho quais são as conjunções. Aqui tem mais de uma. Mas aqui, nós vamos trabalhar com a oração e eu vou trazer uma conjunção. Para ver as outras, inclusive aqui no estibular cobra, você dá uma olhadinha nas aulas passadas. Eu já ensinei até a musiquinha, que é o do 6-C-T-P-F, 6-C-T-P-F. Então, lembra? A primeira é causal, 6-C-T-P-F, 6-C-T-P-F. A segunda é condicional, 6-C-T-P-F, 6-C-T-P-F. A terceira é consecutiva, 6-C-T-P-F, 6-C-T-P-F. E a quarta é comparativa, 6-C-T-P-F. E a quinta é conformativa, 6-C-T-P-F. E a sexta é concessiva, 6-C-T-P-F. E o T é temporal, 6-C-T-P-F. E a P, proporcional, 6-C-T-P-F-I-A-F-F. Não, acabou. Final de finalidade. Então, eu vou ter nove situações para essas orações subordinadas adverbiais serem. Então, vamos lá. Por exemplo, agora são aqui. Eu saí correndo. Então, tá lá. Eu saí correndo, já compreendo o que eu estou falando, certo? Então, você já me vê novamente lá, correndo. Tá. Mas por que você saiu correndo? Você está fazendo maratona? Você curte uma corrida? Eu saí correndo porque o meu cachorro fugiu. E aí, eu trago um motivo dessa corrida desasperada. E aí, eu complemento a minha informação. Aí, você já vê o meu cachorrinho aqui. Nossa, o cachorro bem feito. Uhul! O cachorro correndo aqui pra caramba. Essa aqui é a perna dele pra cima. Essa aqui é a perna dele correndo. Você veja que o meu cachorro é enorme, tá? Em relação a mim. Então, tá lá. O meu cachorro está correndo. E eu correndo atrás dele. Na verdade, o meu cachorro não é enorme. Isso aqui é uma perspectiva, tá, pessoas? Vou lá, desenhei com perspectiva. Então, olha só. Então, o que acontece? Essa segunda oração entrou pra trazer o motivo da minha corrida. Então, essa oração é a subordinada adverbial causal, tá? O que é interessante? Essa causal, ela é desenvolvida. Porque apareceu a conjunção por quê? Eu poderia fazer uma adverbial não desenvolvida. Ou seja, uma oração reduzida, que nós chamamos na gramática. Como é isso, professora? Eu vou dar um jeito de tirar a minha conjunção. E eu vou ter que mexer no verbo. Então, assim. E, geralmente, a gente começa a oração com ela. Por meu cachorro ter fugido, eu saí correndo. Então, o porquê. Tirei, coloquei uma preposição no lugar. O que é reduzido? Eu coloquei aqui um verbo no infinitivo. Porque esse verbo aqui, ele também está desenvolvido. Mas esse aqui está no infinitivo. E aí, entrou a minha oração principal. Eu também poderia ter colocado. Eu saí correndo por o meu cachorro ter fugido, tá, pessoas? Não tem problema nenhum. Ou porquê que eu estou ensinando isso? Isso daqui, mesmo não tendo conjunção, vai continuar sendo uma oração subordinada a adverbial causal. E o que é interessante é justamente eu te tirar da conjunção. Porque, às vezes, eu estou repetindo tantas conjunções dentro de um texto, que é interessante eu removê-la, para não ficar tão repetitivo. E eu tenho essa ação. Eu posso fazer isso. Tá certo? Então, é isso. Voltei aqui. Em breve, nós teremos a próxima aula com a segunda oração, que vai ser a condicional. Até breve. Tchau, tchau.